Música Penitelli se monta posto trânsito Ida e a rotunda LMLOI Comandante Penitelli, município Dili, superintendente, chefe Orlando Gomes, ATT Penitelli se monta tam posto trânsito Ida e a rotunda LMLOI Nune bele controla, non normaliza movimento transporte, tamba durante ne, moço bebek engrafamento iha fatin refere Ida caro desenvolve trânsito Ida e a moço bele identifica tok fatin serne, sempre moço engrafamento Ida coloca posto ianabaparato, nune bele normaliza, ba trânsito serne, normaliza transporte serne, movimento ida e laran Ida nem ma que ita anuimba, depois ita anuimba a la formação ba itania memos trânsito Ida Fati nem bema que moço engrafamento bebek, iha a rotunda LMLOI Ida e depois moço iha pateau ninian, iha justiça, ida nem ma que sempre moço iha moço Ministério justiça ninian, ida nem ma que sempre moço engrafamento tamba nem ma que Ida, quando fatinira ne bebe, ida identifica ne, ida sempre haruka trânsito serne, aumenta trânsito serne para Bele, mas que ita estrada ma carnesa ne, ma be, ita buka ma anuçoa para bele, movimento transporte ne, lao normal Ida ne bema que sempre moço ma que fatinira uina utemine Ida nem ma kita tau pirodari para itane trânsito serne, dadere ihanaba, miudia ihanaba, lokraik ihanaba Prato ne bele, controla ka movimento serne transporte ne bele, bama e hodiak Dedaune, comando peneteli município dili monta ona posto trânsito, o provisorio iha rotunda LMLOI Posto polícia trânsito ne be monta ona iha capital dili, ha huhu si tazitolu tobekora ha mutu xanulu resen Equipa Cobertura, CMN